Olá, começa agora o Diocese em Pauta, com os principais destaques da semana. No dia 30 de junho, na paróquia São Francisco de Assis, em Moarama, aconteceu o 3º Seminário Diocesano de Animação Bíblico-Catequética, que reuniu aproximadamente 600 catequistas de diversas paróquias da Diocese e foi assessorado pela irmã Aparecida Barbosa, da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria e integrante da Comissão de Animação Bíblica da Catequese da CNBB. O padre Sérgio Grigoleto esteve na Diocese Irmã de Moaitá para ser o assessor da Semana de Formação Permanente para o Clero, Religiosos, Religiosas e Leigos. Ele também esteve com o padre Fernando de Carvalho Brito, da Diocese de Moarama, que está em missão desde 2023. Segundo as informações repassadas pelo sacerdote, cada dia foi trabalhado um tema dentro da bioética e durante as manhãs fizeram ações missionárias nas periferias. Ele demonstrou todo o seu amor e carinho pela Diocese Irmã de Moarama. Está acontecendo no Centro Diocesano de Formação em Moarama o encontro de atualização para presbíteros organizado pela Comissão Regional de Presbíteros do Regional Sul 2 da CNBB. 20 padres de diferentes arquidioceses e dioceses do Paraná estão reunidos para a formação, que tem duração de 15 dias. Iniciou na tarde do dia 9 e vai até o dia 23 de julho. O encontro aborda as dimensões humana, afetiva, espiritual, comunitária, intelectual e apostólica. A importância de todos os padres virem para esse encontro é na perspectiva da formação contínua, na formação integral do presbítero. O presbítero se propõe, quando Jesus chama, chama para ficar com ele e depois envia. A gente é padre ordenado e está lá na missão, evangelizando, e esquece um pouquinho da formação intelectual, da formação espiritual e principalmente na formação humana. E também a importância de todos os padres virem fazer um encontro, participar do encontro é trabalhar a sua humanidade, trabalhar a sua pessoa, o autocuidado. Cuidar dos outros é fundamental, mas o cuidar de si para cuidar dos outros. Estamos aí já no quinto encontro que temos, com um período de formação, de ajuda, de reestabelecimento também físico, de estudo, mental também, tendo o encontro, a participação de vários profissionais, tanto na área de estudo teológico, bíblico, também na área de saúde, médicos, profissionais de educação física, que vão ajudar os padres a essa reintegração física também, às vezes o cuidado de nós mesmos, nutricionista, para que a gente possa fazer uma boa alimentação, porque às vezes no dia a dia, no trabalho, em tantas coisas, a gente acaba deixando de lado o cuidado da nossa saúde. Então aqui, esses 15 dias é para isso, para que o padre reaprenda a cuidar da alimentação, a cuidar dos exames médicos que precisam estar em dia, e também rever o estudo, rever a oração, vários momentos de oração também, para que a gente, nessa integridade, nessa totalidade, a gente possa estar bem para servir bem. Entre os dias 2 e 10 de julho, o padre Clóvis Hernandes, reitor da Casa de Formação de Teologia, da Diocese de Moarama, que fica em Londrina, pregou um retiro inaciano de exercícios espirituais para bispos do Brasil. O retiro aconteceu no mosteiro de Itaici, em Indaiatupa, São Paulo. Agora eu faço um convite para você participar da 23ª Semana Teológica, promovida pelo Centro de Estudos São João XXIII. Ela será dos dias 22 a 25 de julho, às 19h30, no Auditório São João Paulo II, na Catedral do Divino Espírito Santo, em Moarama. O tema central deste ano é Família e Direito, os desafios da família no nosso tempo. Será assessorado pela Maristela Pesini, mestre em Direito Canônico, da cidade de Cascavel. A taxa de inscrição é de R$ 30,00. Para se inscrever, basta acessar o link que está disponível no site da Diocese de Moarama e na descrição do vídeo. O boletim Diocese em Pauta fica por aqui. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações de novas publicações, além de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Até a próxima!